Tu wanna win the promise, I don't wanna be the friends, that will let you win the promise Tei, 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 sei lá que nem o que ele tá falando, eu acho que ele tá querendo dizer Que é o bonde do Tei, 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 tei Se liga, bafafinha, porque agora é nóis na pista, aqui é vina e fandaca O bonde dos terroristas vem Tei, 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 te Tem, 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 tem No começo do baile tá ligado é mó legal As gatinha que é tem tem, do começo até o final Se liga na parada não diga que eu não avisei A onda do momento é o bonde do tem tem, vem, vem Tem, 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 tem Chega no fim do baile, amigo tu não se estresse Faço rádio no Fernando, é tem tem no Montenegro Já falei para vocês, nosso bonde é terrorista Liga o corre o Rogerinho, VLCP e Santista O Birolho tá ligado, nosso bonde é sem lei Vamos juntos e lado a lado é mulherada que é tem tem, vem, vem Tem, 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 tem Liga lá o tatuzinho e o neném da tatuagem Se liga aí parceira que é o bonde do tem tem, esquece nas costas dela Por aí eu já passei, vem, vem Tem, 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 tem E os terroristas da Sele, vem pro bonde do Tê, 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 O que é isso?